Boa noite, Marfê. Muito boa noite a todos que estão conosco nesta noite do dia 8 de março. Longo dia pra gente, Marfê. Já fizemos o nosso café da manhã, de 8 a meio-dia, e agora vamos até às 11 da noite juntos aqui de novo. Daqui a pouco vai chegar o meu irmão gêmeo, Roberto Tardelli. Aliás, é um bom nome pra live com o Tardelli, é a live dos gêmeos, né? Eu adorei. A live dos gêmeos. Daqui a pouco live dos gêmeos, Roberto Tardelli, como sempre, muito generoso, vem conversar conosco aqui agora de noite. E o que tá pegando essa noite, né, Marfê, é aquele idiota, aquele palhaço da tristeza, que é esse Nicolas Ferreira, conhecido por Chupetinho. Esse cara, esse idiota, deputado mais votado do Brasil. Olha o tamanho do nosso problema, né? É o deputado mais votado do Brasil. Acho que aquele cara não tem 30 anos, né? Parece ser muito jovem. É deputado do PL de Minas Gerais, uma votação estrondosa, e é um idiota desses bem perigosos. Bolsonarista, extrema-direita, fascista, homofóbico, racista, enfim. Todas as piores qualidades que tem, que são típicas do bolsonarismo, esse cara chegou na Câmara querendo fazer da Câmara o seu palco, o seu picadeiro, e aí se vestiu. Hoje botou uma peruca amarela para dar um show de pataquada, um show de transfobia, sabe? Os conceitos mais ridículos, mais machistas, mais estúpidos. E eu acho que ele deu um passo em falso. As reações a esse discurso ridículo dele, que daqui a pouco a gente vai mostrar, foram muito ruins e vai ter uma enxurrada de pedidos de cassação. O Arthur Lira, a quem cabe pautar ou não esses pedidos de cassação, que vão para o Conselho de Ética, ele reagiu também não da mesma maneira, por exemplo, que a Sâmia Bonfinha e a Tabata Amaral. Mas ele disse que esse cara tem que levar uma reprimenda, porque ele chegou para fazer da Câmara dos Deputados o picadeiro dele, a mesma palhaçada que ele faz em vídeo, que ele fazia lá em Belo Horizonte e tal. Ele era vereador em Belo Horizonte. Se a mesma palhaçada ele quer fazer da Câmara dos Deputados o picadeiro, e a Câmara tem que responder à altura. Esses esbirros do bolsonarismo, essa podridão que sobrou do bolsonarismo, das trevas do bolsonarismo, a gente tem que ir matando aos poucos. É preciso caçar esse cara, é preciso que haja um movimento da Câmara, mas da Câmara mesmo, não é só da esquerda, da Câmara. Em respeito à Câmara dos Deputados, à liturgia da Câmara, há momentos, já houve momentos na Câmara dos Deputados, onde esquerda e direita se uniram para retirar um cancro. Eu lembro bem do caso do Severino Cavalcante, que foi um presidente da Câmara, que se elegeu mais ou menos como o Bolsonaro se elegeu. Uma circunstância política é diferente, havia uma divisão muito grande da esquerda, a direita não emplacou um nome sério e tal, e aí um aventureiro chamado Severino Cavalcante, do baixíssimo clero, uma figura deplorável, virou presidente da Câmara, e aí começou a fazer todo tipo de falcatrua, até que pegaram um cheque dele, um esquema de suborno, na lanchonete do restaurante da Câmara dos Deputados, e aí direita e esquerda, tudo tem um limite, a gente precisa pelo menos retomar a discussão política em níveis minimamente civilizatórios. E aí se juntaram e caçaram esse idiota desse Severino Cavalcante. Eu acho que é preciso sim caçar esse Nicolas Ferreira, porque senão ele vai transformar, ele vai tirar o mínimo de seriedade que se exige de um parlamento. É um palhaço da tristeza, porque nem engraçado é, botou uma peruca amarela e disse que agora ele era deputada Nicole, uma bobagem dessa e tal, e aí está lá fazendo o showzinho dele, mas eu acho que ele fez um showzinho e não esperava a reação que aconteceu. Talvez ele tenha dado um passo maior do que as pernas, e talvez isso possa apressar o fim dele na Câmara dos Deputados logo no início do mandato. É uma coisa clara. Para ver, o Arthur Lira é sempre muito vulnerável a pressões que vêm do Centrão, pode ser que a direita se articule para não perder esse quadro, que é um quadro importante do bolsonarismo, não é do PR, o partido que hoje tem maior bancada na Câmara dos Deputados, enfim. É uma coisa que a gente não pode deixar passar, mas é lamentável, é absolutamente lamentável. A gente, sabe, venceu a eleição, Lula venceu a eleição agora em outubro de 2022, tomou posse, veio o 8 de janeiro, a gente ainda está lambendo aquelas feridas e aparece esse babaca, esse trouxa, esse otário com peruca amarela na Câmara dos Deputados para ficar tirando onda da política, do povo brasileiro, desmoralizando a política, desmoralizando o Dia Internacional da Mulher, que é hoje. Muitas homenagens, muitas reflexões, muitos eventos. Aí vem esse palhaço de extrema-direita se vestir de peruca, de sexualidade mal resolvida, sobe lá e vira deputada Nicole e fala uma série de barbaridades, de homens que se sentem mulheres, que estão dominando o mundo. Nossa, que fragilidade, né? Que fragilidade, que dificuldade de tratar da própria sexualidade, né? Que dificuldade de encarar a própria sexualidade, dificuldade de encarar a realidade plural da sociedade, quando as mulheres se casarem e ter filhos. Um menino, rapaz, um cara que devia ter a cabeça boa, né? Não tem 30 anos, idiota, está lá fazendo essa pataquada. Agora cabe ao poder político, à Câmara, aos deputados, tomar uma posição sobre isso, né? Dar um limite para as coisas. Tudo bem, tem oposição, pode ter graça, pode ter tudo na Câmara, mas, assim, quando parte para essa palhaçada, essa pataquada de extrema-direita, esse desrespeito com o parlamento, porque não foi nem desrespeito com um ou com o outro, com a mulher ou com mulheres trans, foi desrespeito com a política, com o parlamento, né? Uma palhaçada totalmente sem sentido. Que veio dar o tom do que vai ser esse cara daqui para frente. Isso aí ele só veio mostrar a que veio. E aí é obrigação da Câmara dos Deputados, obrigação, tomar uma atitude severa contra esse sujeito. E a única atitude severa viável é... Vai se abrir um processo no Conselho de Ética e se abrir a cassação desse dia. Já cortar esse mal pela raiz, para a gente não ter que ficar aguentando essa aberração quatro anos. A mesma coisa que aquele outro deputado, acho que também é do PL de São Paulo, pedindo a liberação do livro Mein Kampf no Brasil, o livro de Hitler. Quer dizer, esse chorume do bolsonarismo, ele está por aí, ele vai continuar aparecendo, a gente tem que aparecer, a gente tem que neutralizar. Tem que neutralizar. Porque senão eles se reagrupam, eles se agregam e viram um problemão para a gente. Está na hora de resolver esse problema de uma vez. O Bolsonaro, você vê, o Bolsonaro não tem mais como voltar para o Brasil, gente. Não tem mais como. O cara está envolvido em crimes de interceptação, de joia contrabandeada. Tem um vídeo rolando aí, depois a gente vai mostrar também, do Jairo, acho que é Jairo Monteiro, Jairo Vieira, esqueci o nome, o sargento da marinha, que pegou um avião da FAB. Foi de Brasília para Guarulhos num avião da FAB. Uma fortuna, uma operação dessa, para tentar arrancar as joias lá da alfândega em Guarulhos, com o papo furado, pegando o celular para ligar, para falar com o fiscal. O fiscal não fala de celular. Se esquece. O que é importante nisso tudo? Uma discussão que a gente estava tendo desde o ano passado. Estavam tentando tirar a estabilidade dos funcionários públicos. só um funcionário com estabilidade pôde fazer o que esse cara fez, o que os fiscais da Receita fizeram em Guarulhos. Porque, se não tivesse estabilidade, estavam todos muito expulsos, demitidos ou mandados para o inferno. A estabilidade do servidor público é muito importante. Está sendo provada. Foi provada na época da COVID, na CPI da COVID. Foi um funcionário público que descobriu a falcatura que estava sendo montada do Ministério da Saúde e denunciou porque tem estabilidade. Foi servidor público que fez isso. É importante o serviço público. O problema é que a mídia, a direita, ela tenta demonizar o serviço público, demonizar o SUS, demonizar os estatais para que eles sejam vendidos, para que se acabe tudo tudo, para que a iniciativa privada tome conta de tudo e o dinheiro mande. Esse modelo brutal esse modelo que promove morte, dor e destruição desse capitalismo americano. Tem outro vídeo que está rolando faz uns dias na internet de uma mulher, uma moradora de rua nos Estados Unidos, que ela quebra o tornozelo e está com problema de falta de ar. E aí, levam ela no hospital, o hospital verifica que ela não tem como pagar e chama a polícia. E a polícia joga essa mulher na rua e ela morre, porque lá não tem SUS. Chegou no hospital, você tem dinheiro? Não, tem uma mulher com o tornozelo quebrado, com falta de ar, passando mal. Eles jogam ela na rua, a polícia leva igual um saco de batata, enfia no carro, a mulher não aguenta e morre dentro do carro. Ela não consegue ficar em pé porque está com o tornozelo quebrado, morrendo de dor. é essa coisa desumana, estúpida, desse capitalismo mais cruel que esses caras querem ir para o Brasil. Essa extrema-direita, essa chupetinha, o PL, Bolsonaro e companhia. Bolsonaro estava propondo sanções contra o Brasil, cara, nos Estados Unidos. E esse é o cara que ama a pátria, o patriota e tal. São uns cafajestes, são uns delinquentes. são uns cafajestes.